Mais uma vez, boa noite ao povo presente, demais vereadores. Essa indicação, seu presidente, através dos moradores, eu estive lá presente lá e eles reclamando pelo tráfico, principalmente esse pessoal, esses motoboys que entregam lanche na rua, passam muito correndo. Por sinal, tem nosso amigo aqui, Betão, tanto ele, mas o pai dele mesmo, até aconteceu de corredir um com o outro, que é uma rua muito perigosa ali, um cruzamento ali próximo à estação, tratamento de água, e a gente vê que é muito perigoso. Então, o morador lá, Carlinhos, meus demais também, me pediu para poder fazer essa indicação, poder fazer umas lombadas, uns quebra-molas, para poder evitar mais, né? Mas as pessoas procuram passar mais devagar lá e evitar o acidente. É isso.